Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carna Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje falaremos sobre o princípio da adaptação. Essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do Estado. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Os princípios do treinamento estão relacionados com uma série de leis que compreendem as alterações biológicas observadas com o treinamento. Então o princípio da adaptação está dentro dos princípios do treinamento. São regras, são leis que regem um programa de exercício físico. Então a gente pensando na autonomia que a educação física busca dar para vocês dentro da escola, se vocês escolherem praticar um esporte ou se vocês escolherem fazer alguma modalidade de exercício, musculação, treinamento intervalado, crossfit, treino funcional, aquilo que você mais tiver prazer em praticar e você quiser se inserir nessas atividades, é interessante você ter o conhecimento sobre os princípios de treinamento. Logicamente que o professor de educação física vai ter um controle melhor dessa situação, mas se você tem esse entendimento, fica melhor para você ter o controle dessas atividades durante a sua semana. Então os princípios do treinamento, eles são regras, são leis que devem ser seguidas para que o programa de treinamento, o programa de exercício, ele chegue ao objetivo que é esperado. Se a gente não segue esses princípios, a gente vai estar indo somente treinar por treinar. Não teremos as adaptações necessárias que irão melhorar determinado aspecto funcional do nosso corpo. Beleza? E quais são esses princípios, essas leis, essas regras que orientam a prática esportiva? Nós temos o princípio da individualidade biológica, ele nos diz que cada indivíduo tem um genótipo que vai ter respostas específicas para, às vezes, para o mesmo treinamento. Ou seja, eu tenho João e Pedro fazendo o mesmo treinamento. Pode ser que esse tenha melhores resultados do que este. Por quê? Devido à individualidade biológica, ao fator genético. Esse indivíduo já tem uma predisposição. Esse outro já não tem essa predisposição. O tempo que esse aqui consegue melhorar o seu sistema cardiovascular possa ser que é um pouco mais rápido do que esse outro. Então, são as individualidades biológicas. E você nunca deve se basear pelo seu colega, pela sua amiga da academia, porque ela já tem massa muscular e porque eu ainda não tenho. Então, além do aspecto de treinamento, tem o aspecto individual em relação a essas melhoras, a essas adaptações. Então, esse é um princípio da individualidade biológica. Nós temos também o princípio da sobrecarga, a regra em relação à sobrecarga. Se você vai começar uma prática de atividade física, uma prática de exercício físico, e você inicia fazendo cinco caminhadas ao redor da praça do seu bairro, aquilo é uma carga. Depois de uma, duas semanas, se você continuar fazendo essas mesmas cinco voltas, você não vai ter adaptações. Você precisa aumentar a carga. E, nesse caso, o aumento da carga é aumentando a quantidade de voltas. Depois aumenta a quantidade, a velocidade com que você faz essas voltas. É uma forma de aumentar a sobrecarga. Você vai na academia e você levanta 20 quilos lá no supino. E você passa três, quatro meses com esse mesmo 20 quilos. Você tem que seguir o princípio da sobrecarga. Tem que ter o aumento da carga para poder ter a continuação no estímulo. Então, esse é o princípio da sobrecarga. Então, tem várias formas de aumentar a sobrecarga. Pode ser o peso, pode ser o volume, pode ser através do aumento da intensidade, através da redução do tempo de descanso. Então, várias formas que podem ser manuseadas para a gente aumentar a sobrecarga. Nós temos o princípio da continuidade. Então, se você entrou num programa de exercício físico, você precisa seguir para você continuar tendo a evolução. Porque, se você não for, periodicamente, não der continuidade àquela prática, as melhoras que você já estava adquirindo, elas vão retornar ao ponto inicial. E você perde toda aquela evolução que você vinha tendo. Então, precisa ter a continuidade. Não pode ir uma vez na semana, depois só na outra, e depois só no outro mês e achar que vai ter um resultado. Precisa ter uma frequência, precisa ter uma continuidade. O princípio da interdependência é volume e intensidade. Então, de forma bem simples para que a gente entenda, volume é a quantidade de tempo, é a quantidade de séries. Está relacionado à quantidade de tempo executando os exercícios. A intensidade tem a ver com a carga, com o peso, com o tempo de descanso, tem a ver com a velocidade com que eu executo, por exemplo, uma corrida. Então, se eu corro em alta velocidade, é alta intensidade. Se eu passo muitas horas correndo, está relacionado ao volume. Então, um está relacionado ao outro. E, geralmente, quando eu aumento o volume, eu diminuo a intensidade. Quando eu aumento a intensidade, eu reduzo o volume. Essa é a interdependência, volume e intensidade. E na aula de hoje, a gente fala sobre o princípio da adaptação. Então, dentro desses cinco, a gente vai falar sobre esse princípio da adaptação. Então, sobre adaptações biológicas no esporte, entende-se as alterações dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Certo? Então, esse é o conceito do princípio da adaptação. Então, tem a ver com a melhora, com as adaptações que vão ocorrer dentro dos órgãos e dentro de um sistema funcional em decorrência do estímulo que você está dando àquele sistema. Por exemplo, se um indivíduo está fazendo treino de força. Então, ele bota lá a carga, ele faz a avaliação da quantidade de carga que ele vai levantar. Ele vai trabalhar lá, em média, com 80% da sua carga máxima. E a cada dois dias, ele vai e faz esse trabalho. Então, o estímulo cardiovascular que esse indivíduo vai estar dando, ele é pouco. Então, a adaptação que ele vai ter não vai ser a nível de coração, a nível de vasos, a nível de mitocôndrias. Vai ser um outro tipo de adaptação. Então, cada treinamento, ele vai ter a sua adaptação, dependendo do estímulo que você está gerando no seu organismo. E aí, a gente segue essa linha de raciocínio para chegar no objetivo final. Ou seja, a gente sai do genótipo, segue essa linha de raciocínio até mudar o fenótipo, que é como a gente se expressa, é como a gente está, é como o corpo se mostra. O genótipo vai ser em relação ao seu DNA, a sua genética, a sua predisposição genética que já vem de nascença com você. O fenótipo pode ser modificado e o genótipo você já herda essa herança. Beleza? E aí nós teremos o genótipo, nós teremos dentro do treinamento as fases sensitivas, que é quando você tem uma maior capacidade de absorção daquele treinamento. Então, o indivíduo que é menos treinado, ele é um que tem maior receptividade ao treinamento. Ou seja, se você não faz musculação e você inicia musculação, você tem maior chance de crescer a musculatura, porque você é menos treinado. Já o indivíduo que é um fisiculturista, ele já é treinado. Então, para ele aumentar aquela massa muscular que já é grande, ele precisa de muito esforço, muito treinamento para ele aumentar o mínimo possível. Então, quanto menos treinado eu sou, mais adaptável eu me torno. Então, eu tenho maior possibilidade de ter melhores adaptações. E isso ocorre nessas fases sensitivas. E aí vai ter o período crítico, que é o período onde essas fases ocorrem com maior prepoderância. É o período quando eu tenho uma maior adaptabilidade ao treinamento. Nós chamamos de período crítico. E depois nós temos a capacidade de adaptação, que é o ponto máximo. É até onde eu consigo melhorar. Por exemplo, vamos pensar num atleta de futebol. Ele precisa ter um VO2 bem elevado. Uma capacidade cardiorrespiratória bem elevada. Então, tem a média lá dos jogadores de capacidade de VO2. Então, aquela média, ela é mundial. É aquilo, é o máximo que os jogadores conseguem chegar. Então, essa capacidade vai ser a capacidade máxima de adaptação. Aquela nossa meta, fazer com que aquele atleta corra a determinada velocidade, em determinados quilômetros por hora. Porque nós sabemos que a referência que nós temos é aquela capacidade desse indivíduo. Então, o treinamento vai ser feito em cima disso. Isso tudo vai mudar o quê? O fenótipo. Então, o genótipo. O indivíduo, ele é lento. Ele não tem tantas fibras do tipo 2, tantas enzimas glicolíticas que lhe dão a potência para ele fazer o exercício em alta intensidade. Ele é lento. Porém, ele fez um trabalho de treinamento físico, onde ele inseriu exercícios priométricos, trabalho de velocidade. E aí, ele conseguiu melhorar a velocidade. Ele não mudou o genótipo, mas o fenótipo dele mudou, ele se tornou rápido. Então, ele tem toda uma genética de um indivíduo lento, porém, o treinamento dele muda o fenótipo dele, tornando ele um indivíduo mais rápido. Está certo? Tudo isso devido estar seguindo os princípios do treinamento. Está ok? E aí, o princípio da adaptação, ele está relacionado com a homeostase, que é o estado de equilíbrio estável mantido entre os sistemas constitutivos do organismo vivo e existente entre este e o meio ambiente. Então, a homeostase, ela vai ser o estado de equilíbrio do nosso corpo. Quando a gente quer ter algum tipo de adaptação, a gente precisa quebrar essa homeostase. E com o que a gente faz isso? Com o treinamento. O treinamento vai ser o agente estressor. Então, quando a gente faz alguma prática de atividade física ou de exercício físico, o treino, ele é um estresse para o nosso corpo, para o nosso sistema. E através desse estresse, essa quebra da homeostase, essa quebra do equilíbrio, é que a gente vai ter a adaptação. Beleza? E aí, cada treino vai ter uma adaptação. Cada treino, cada exercício vai ter uma quebra de uma homeostase. Adaptação do treino aeróbico. O indivíduo precisa aumentar o tamanho do seu miocárdio, o tamanho das cavidades cardíacas, para que ele possa bombear mais sangue para a circulação. Ele precisa ter aumento nos seus capilares, ele precisa ter aumento nas suas enzimas e aumento nas suas mitocôndrias, para que ele possa gerar mais energia com a utilização de gordura. Então, o treinamento precisa ser específico e o estímulo precisa quebrar esse equilíbrio, para que o corpo possa se regenerar e melhorar essa funcionalidade. Adaptação ao treino anaeróbico, que é quando a gente utiliza a energia sem ter o oxigênio presente. Por exemplo, nas atividades de corrida em alta velocidade, são exercícios que a gente considera anaeróbico. Então, os estímulos precisam ser direcionados para essa melhora, para melhorar a quantidade de enzimas, a quantidade de força dessas fibras através desse trabalho. Adaptação ao treinamento de força, através das cargas, através da carga externa, onde o músculo vai tentar vencer aquela carga fazendo os movimentos de contração. Então, se o músculo não consegue vencer aquela carga por determinada repetição, a gente está dando, está quebrando a homeostase dele. O nosso corpo vai dizer o quê? Esse músculo não conseguiu levantar aquela carga. Então, precisa fazer mais fibras musculares, precisa ter um input neural maior para aquele músculo. Aí é nessa hora que esse músculo vai ficar mais forte, ele vai ficar maior. Ele vai hipertrofiar. Então, tem que ter essa quebra da homeostase. Se você faz o exercício e está confortável para você, você não está quebrando a homeostase do seu corpo, você não está quebrando o equilíbrio, consequentemente, você não vai ter a adaptação. A adaptação ao treino de pliometria, que é o treino de salto, você vai aumentar a capacidade de alongamento e estiramento das fibras musculares, que vai gerar aumento na velocidade. Se você não quebra essa homeostase, esse equilíbrio, não tem essa evolução. E aí, para finalizar, o treinamento tem que seguir essa linha sequencial. O estímulo, precisa ter o estímulo se você quer melhorar alguma capacidade funcional. E esse estímulo, ele é específico, ele é direcionado de acordo com a capacidade que se deseja melhorar. Se eu quero melhorar minha potência aeróbica, eu não posso fazer levantamento de peso, que não tem nada a ver uma com a outra. Para melhorar a capacidade aeróbica, eu preciso correr. De preferência, correr acima da minha capacidade máxima, ou próximo à minha capacidade máxima, para poder gerar o estímulo necessário de melhora do sistema cardiovascular, que vai envolver coração, pulmão, vasos e musculatura. Então, se eu quero aumentar minha massa muscular, eu preciso fazer exercícios de força, que vão gerar microlesões na minha musculatura, e essas microlesões vão dizer para o meu cérebro que precisa ter um estímulo ali maior para que aumente a quantidade de fibras musculares. Aí vai ter a hipertrofia, esse músculo vai aumentar. Então, o estímulo, ele é direcionado de acordo com cada objetivo. Agora, o estímulo, ele tem que fazer o quê? Quebrar a homeostase. Tem que ficar ofegante quando está fazendo exercício de corrida. Tem que sentir aquela dorzinha muscular quando está fazendo o treino de força. Lógico que tudo dentro de um cuidado e periodizado para que não se tenham e para que se minimize o risco de lesão. Tudo com controle especial. Mas eu preciso quebrar essa homeostase. Aí eu dou o estímulo ideal, eu vou quebrar a homeostase, vou quebrar aquele equilíbrio corporal, e o nosso corpo vai fazer o quê? Vai gerar a adaptação àquela quebra que obtivemos através do estímulo específico para cada funcionalidade. Específico para se eu quero melhorar a capacidade aeróbica, caso eu queira aumentar a minha capacidade anaeróbica, caso eu queira aumentar a minha força, caso eu queira aumentar a minha velocidade, caso eu queira hipertrofiar, aumentar a minha massa muscular, ou queira ter perda de gordura. Então tudo isso necessita de estímulos específicos para poder ter a adaptação específica. Então o princípio da adaptação ele rege isso, que o estímulo vai gerar a adaptação específica que a qual esse órgão e esse sistema ele sofre durante aquela atividade. Beleza? E aí vamos para a resolução do nosso exercício para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Faz parte da sequência do princípio da adaptação. Então letra A, quebra da homeostase, estímulo e adaptação. Letra B, adaptação, estímulo e quebra da homeostase. Letra C, estímulo, quebra da homeostase e adaptação. Letra D, quebra da homeostase, agente, estressor e adaptação. Letra E, nenhuma das alternativas. Então a resposta correta faz parte da sequência do princípio da adaptação. O estímulo que vai buscar fazer a quebra da homeostase, a quebra do equilíbrio, que vai gerar posteriormente a adaptação. Beleza? Então esse é o princípio da adaptação com o qual nós falamos na aula de hoje. Com isso a gente finaliza mais uma aula. Não esquece de acessar o plano de estudo para mais conteúdo. de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Arroba a plataforma Gonçalo Dias. Tem no Instagram, tem no YouTube. Curte as nossas aulas, compartilhem lá os vídeos, beleza? Esse trabalho é feito com todo carinho para vocês. Com isso a gente finaliza mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.